Os trailers que se destacaram no Super Bowl, nova série com Elizabeth Olsen, A Feiticeira Escarlate e o maior e melhor filme, John Wick. Pra essas mais notícias, fica comigo aqui no Boletim, como abriu. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, rapaziada. Salve, meus queridos, salve, meus queridos. Eu sou o Matheus, trazendo pra vocês semanalmente o mais relevante da cultura pop nessa quarta edição do Boletim, como abriu. Então, não perde tempo, já se inscreve no canal pra não perder nada e vem comigo, roda a notícia, Clebinha. No último domingo, dia 12, foi ao ar o aguardadíssimo Super Bowl. Aguardado pra uns que queriam muito ver seu time ser campeão e pra outros que queriam muito ver os trailers no momento dos intervalos, assim com a gente, né, Clebinha? E olha, não deixaram a desejar, não. Eu fiquei muito feliz, pelo menos com os trailers de Guardiões da Galáxia, Indiana Jones, Transformers, entre outros. Mas o que me deixou arrepiado de verdade, galera, foi o novo trailer do The Flash. Que absurdo de trailer. Nossa, Clebinha, você viu? Só lembrar, fiquei arrepiado aqui. O trailer que mostrou um pouco de Michael Keaton como Batman, Ben Affleck como Batman, Sasha Kale como Supergirl, entre outras participações como Batman. E é claro, traz Ezra Miller reprisando o papel do velocista Escarlate, duas vezes no mesmo filme. O filme acabou entrando nos trending topics dessa semana, o que acabou dando muito mais popularidade ao projeto e acabou se tornando o filme mais assistido de 2023. The Flash chega nos cinemas dia 15 de junho. E vocês, estão ansiosos pelo meu filme? Eu confesso que eu fiquei, hein? Nossa! Deixa um comentário falando sobre o que vocês estão esperando desse filme e o que vocês acham que vai ser essa nova fase da DC. Próxima notícia, Clebinha! Diferente da gente, os americanos preferem comemorar o dia dos namorados em fevereiro. E esse ano acabou que não foi diferente. Eles acabaram insistindo nesse erro. Acho um erro, né? Porque junho é muito melhor, tá? Chegando no eterno. Mas assim como um bom dia dos namorados, onde os casais têm a obrigação ética e moral de postar fotos apaixonadíssimos nas redes sociais, a Lady Gaga, que já é muito ousada, resolveu extrapolar. E acabou divulgando nas suas redes sociais uma foto dela apaixonada por um palhaço. Quem não quer, Clebinho? Palhaço esse, é claro, que é o nosso queridíssimo Joker, o Coringa. Palhaço? A foto que mostra os personagens de Lady Gaga e Joaquim Phoenix nos permite ter um vislumbre do que vem por aí no próximo filme do Palhaço do Crime. A foto tá bonita, hein, Clebinho? Caramba! Belíssima a foto. O filme Joker ou Coringa, folhodou? Eu acho que é assim que fala, Clebinho. É que é francês, né? Coringa 2 tem data marcada pra dia 4 de outubro de 2024. Eu, particularmente, adorei o primeiro, quero muito ver esse. Já deixa um comentário aí falando sobre o primeiro filme e sobre o que vocês esperam desse aí. Depois de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a gente sabe que a It Ser Escarlate vai desaparecer por um tempo do universo da Marvel. Mas tem novidade com a Elizabeth Olsen vindo por aí. Ontem, dia 16, a HBO divulgou o primeiro trailer da minissérie Love and Death, que traz a atriz interpretando Candace Montgomery, uma dona de casa que foi acusada desse assinato nos anos 80. Isso sim seria um bom Multiverso da Loucura, né? A série tem data marcada pra dia 27 de abril e, olha, vale a pena conferir. Dá uma olhada no trailer e volta aqui e comentar o que vocês acharam, que, ó, tá belíssimo. Eu só não quero que ninguém se escute. E ligação, Clebinho, tem hoje, hein? Ligação, mensagem, tem alguma coisa aí? Tem mensagem. Tem? Passa aí pra nós. O Enzo de Copacabana. Ô, Matheus, tudo bem com você, meu querido? Tudo jóia. Viu, gostaria de fazer uma pergunta, tirar uma dúvida aí pra mim? É... Quando for escalar, fazer uma escalada lá na pedreira Dib, em Maíliporã, qual equipamento eu devo utilizar? Sabe me dizer, cara? Ô, Clebinho, aqui é cinema. Não é qualquer mensagem relacionada ao cinema, né? E se você quiser deixar uma mensagem aqui, vai lá no nosso Insta, arroba Antenacomobril, manda um direct lá pra gente de voz, que eu vou responder aqui de sexta-feira. E já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo. E foi nessa semana recheada de trailers, que quem também quis dar as caras foi John Wick 4, Baba Yaga, com estreia marcada pra dia 23 de março, além de novas imagens, também acabaram saindo novas informações do filme. Segundo revelado no site Collider, o filme terá aproximadamente 3 horas de duração. 2 horas e 49 minutos de tiro, porrada e bomba, pra ser mais exato. E agora que sabemos a longa duração do filme, faz mais sentido ainda as declarações do diretor Chet Stahelski. No ano passado ele acabou declarando que esse último corte do filme tava impecável, e que ele mesmo já havia visto pelo menos 3 vezes, e não ficou nem um pouco entediado. E tampouco achou que tava longo demais. Doro. Esse vai ser o maior filme da franquia, sendo maior até mesmo que seu antecessor, John Wick Parabellum, que teve 2 horas e 10 minutos. Próximo desist caminho. O ano 2022 contou com alguns eventos muito marcantes, pra muita gente. E no mundo do cinema acabou que não foi muito diferente, né? Um deles, aliás, foi muito marcante pro ator e comediante Chris Rock. Pois é, eu tô falando da bolachada que virou meme pro resto do ano, até hoje a galera usa na realidade, e fez o senhor Willard Smith, vocês não sabiam que eu ia chamar Willard, né? Perdeu muita popularidade com o público. O fato que até então não havia sido comentado com vigor pela alta cúpula do cinema internacional, foi pauta durante o almoço dos indicados do Oscar de 2023, nessa última segunda-feira. Janet Yang, a atual presidente da Academia de Artes e Cinematográficas, acabou admitindo que a organização na época não lidou de forma adequada com o ocorrido. Ela disse o seguinte, abre aspas, Certeza que todos se lembram do que vivenciamos. Um evento sem precedentes no Oscar. O que ocorreu no palco foi totalmente inaceitável e nossa resposta foi inadequada. Aprendemos com isso que a academia deve ser transparente e responsável. E principalmente em tempos de crise, você deve agir com rapidez e com paixão, por nós mesmos e por toda a indústria. E ela também disse ao público, Vocês não devem e não podem esperar menos de nós daqui pra frente. Mas que subiu a audiência no dia lá por causa disso, hein, velho? A galera não morreu. Lembrando que na época o Will Smith acabou levando pra casa a estatueta de melhor ator, pelo filme King Richard. E vocês, galera, o que tá esperando pra esse ano do Oscar? Já deixa aí nos comentários se vocês se lembram muito bem do que aconteceu ano passado. E já deixo falando se vocês estão ansiosos também pro Oscar desse ano. Então é isso aí, rapaziada. Já se inscreve no canal, compartilha aí, comenta que eu tenho que ir embora, que eu tenho que pegar um ônibus pra você estar atrasado. Falou aí, Clevinho. Se apaga tudo aí, né? Filho da... E aí E aí E aí